Tops da Arruchadeira O que que é isso? 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 Invocando todas elas HBR Garrilho Produções Leandro Gravações Invocando tudo Encaixa, encaixa nela Encaixa, encaixa nela Encaixa, encaixa nela Empina que a orres Encaixa, encaixa nela Encaixa, encaixa nela Encaixa, encaixa nela E pena que a orres Tu me artesou Então toma aí agora Torá que não adianta correr Parar de chamar um bebê Vem pra cá Que eu tô todinho pra sequência voltar O que que é isso? 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 Fica enlouquecida Depois da sequência Blá, blá, blá Arquele adorno especial A todos os invivadores E os parredores do Brasil Ha, ha, ha La cucaracha